Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui com o jogo da Miku. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Então... Ah... desculpe... Ah... desculpe... Ah... é isso mesmo... Segundo... Não é isso? Ah... Eu? Eu? Mas... É... 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 Mas... Tem um início... ... Certo... Ah... Ah... Uh... Ah... Ah... Fui... Então... Ah... 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 Obrigado.